Eu vi o chacal, eu vi o chacal, aí eu vi a bomba e falei, não vai dar tempo. Eu saio pelo helicóptero e joguei a bomba lá no fundo, cara. Quando eu quero que exploda rápido essa bosta, não explode. Vai vir um aqui. Espera aí, Lu, esconde aí. No meio ou no que? Jogaram o burão em mim aqui. Meio e primeiro aqui, se eu morrer você pega. E aí É ruim me tirar ali no fundo. Tá comigo, tá comigo. Espera aí, espera aí. Tá vivo. Ô louco, eu morri. Vê o chacal que tá vendo? Puta, me matou no meio. Viado. Não tem lixeira. Não tem aí, não. Aquele vãozinho no meio. Ele já viu você, ó. Tem no meio e na primeira. Agora... Double door. Olha lá, foi pro tempo. Foi pro tempo, Bruco. Foi pro tempo. Pega esse, Bruco. Você leva o outro, eu tenho certeza. É esse, meu garoto. É esse, meu garoto. Vai levar o outro. Tá dando tempo. Vai devagar. É. A equipe alfa venceu. Boa. Pelo. Início da rodada. É. 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 A equipe plantando, Bruco. É. A equipe tem nas costas, Bruco. Lá, ó. Boa. Olha lá, olha lá. Café, café, café. Café. Café e Bruca. Vamos lá. Não bala água. Ferro, Bruco. Que porra. Vai lá, pá. Tá indo na clara casinha, ó. A equipe bravo venceu. Boa, boa. Seis, sete. Início da rodada. Ganada. Hã? Do cara não morrer? O cara na frente ali Se eu morrer já vai direto nos caras Os dois estão marcando do mesmo lado Não dá pra até lá Eles não vão Double door tem um Não dá pra ver mais Sabe aquele caixote do elio ali Aí, boa Tá, beleza O gol Sabe o primeiro caixote Eu vou fazer uma telação profissional Não sei, sobe aí Sobe esse caixote aí Que você tem que encostar nele Aí, encaixei Aí Eita, Gu Eu não conseguia pular ali, você viu? Eu sou que nem aqueles caras do golf Que explica pro cara até como que taque tem que jogar É maconha, é maconha, é maconha, é maconha O Gu, vai pra aquele caixote lá que veio pra você Rampa de madeira Aqui? É Isso E aí, ninguém Olha, ele tá lá Ele tá na rampa, Gu Olha aí Ele vai subir Podia ver a armadura É Cacau, vai pela porta Ele tá na rampa de madeira Subiu Aí, tá aí, tá aí, Gu Vai, Chaco, devagarinho Pega, pega Vai, vai, vai Team Play, Team Play Equipe Bravo venceu Uou Foto, 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 foto Olha a foto, olha o Gula já, velho Olha a foto, foi Pô, mas esse aqui não é a foto que o cara morreu, não é? Esse mapa é sempre o nome do lugar, a foto Eu pensei que o Bravo tava indo na foto Eu pensei que você tava indo na foto, tava na minha frente, hein? Não, eu joguei uma bomba nos caras lá Eu jogo bomba também, mas vou pra foto Peguei o Patrick e pedi pro Zama, hein? E o Zama tá biado também, hein? Olha a pescadinha de leve, gente Aí, aí, no L, Chaco Aí, Chaco Aí, Chaco, tem ele Nas costas ali Nas costas ali Eu ia apertar, planta, planta A equipe Alpha venceu Ah, foi mal Olha, se ele não for Início da rodada Relaxa É É o que eu falo pra você, cara A gente perde muito nos detalhes, cara Muito nos detalhes O cara roxou Tem todo mundo que a gente conseguiu se separar Aí, aí, Gu Fica pra cima Tudo em rusha A equipe Bravo venceu Olha Fiquei perdido agora na costa Olha, eles vão rushar de novo Início da rodada Vai, cara Marca a travada Tem cara aqui, ó O Patrick, ele estava no meio dele, ele voltou Deixa eu ver o que eu vi Oito Quatorze A doze Quinte Dezessete Olha, ele está embaixo aí, Bruno Passou no Onde que ele está? Estávando jogar a bomba? Ele estava perto do helicóptero Ah, subiu a construção Está dentro da construção Olha, não vai na construção Eu vou jogar a bomba Não precisa plantar, meu A bomba foi plantada Agora a gente só perdeu o jogo, né? Aí, Chacau Tá me errado, velho Aí Vai, Brug Vai pra lá Não dá pra ter lá nada Vai, Gu Vai, Brug Pera, pera, pera Não, volta Pera, pera, pera Fica aí, fica aí, Bruno Tá desplantando A equipe Alpha venceu Ô, Brug Ô, Brug Não dá dessa não, meu A gente pode E o Freque está ganhando